Chegando em Olivença A chuva prende Se não voltar, senta e chorar Hoje eu estou de não larga Se não voltar, senta e chorar Vai sair de casa pra dançar Chegando em Olivença Que trova com uma chorra de lugar Fiquei na lugar, o mais é preciso lugar Olivença é o meu lugar Estou parado aí, cuidado Estou morrendo Eu acharia que eu cheguei Na palma do nosso primeiro obrigado Ai 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 Busca a colher Estou morrendo Estou a boa addediva Penteu Fofoca Novidades Claro Curiosidades Você vai sabendo que Ilumina Rui Barrosa esta mesmo ansiosa Para a chegada de 7 de outubro , ouviu?! Acontece que esta é a data em que ela vai subir ao altar com o xandinho negrão A atriz usou o Instagram para compartilhar sua contagem regressiva, disse 74 dias para o casamento. Vale lembrar que a cerimônia será íntima apenas para familiares e alguns amigos, realizada em Campinas, interior de São Paulo. O vestido foi desenhado pela grife Dolce & Gabbana e a lua de mel está marcada para acontecer na África do Sul. Chique, né? Titi, volta já! Tome mais, tudo, tudo, tudo que você gostar. Depois do intervalo, tem muito mais, muito mais pra você. A Baeté Papelaria Presentes e Artes, onde você encontra tudo em material escolar, material de escritório, informática. A Baeté recebeu ainda vários lançamentos em EVA, cartão de... E também conta agora com uma sessão de artigos para aniversário e festas. Antes de comemorar, dê uma passadinha na Abaeté. Abaeté. Olha os perigos aí. Ah! Vamos fazer no... De centro, telefone 328. Mas não estamos longe aqui. Olha lá. Olha aí, tá vendo? Olha aí. Olha aí. Eita, pô! Tem medo. Olha aí, eu quero ir. Olha aí. Pega o final, tá para mim. E a galera se adquina Aredão Lobo Val Na festa do cacau do sítio Tem muito mais Aredão ostentação Aredão Massacra Aredão Saiadim Aredão Espelástico Carrocina do Vinerim Carrocina Bruncada E aí, como foi a noite? E aí, masão, ó Que bonita aqui, né? E aí E aí